E aí pessoal tudo bem com vocês bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar como atualizar o WhatsApp para enviar e receber pagamentos tá bom é um processo bem tranquilo essa atualização ela é nova e no aplicativo do WhatsApp tá então assim se você quando você abre o seu WhatsApp você não tá conseguindo visualizar a opção de pagamento talvez seja porque você precisa atualizar o aplicativo tá primeira coisa você abre o Play Store de vocês tá caso você esteja usando Android aqui dentro da Play Store você pode pesquisar pelo aplicativo WhatsApp tá bom pesquisando aqui pelo aplicativo WhatsApp ele vai aparecer assim para vocês tá e caso necessite de atualização ele vai mostrar aqui ó em vez de ter a opção abrir ele vai mostrar a opção atualizar tá bom é aqui você também tem a opçãozinha de desinstalar tá o aplicativo e o aplicativo do WhatsApp agora ele conta com esse recurso aí de pagamentos tá é muito importante pessoal que vocês é habilitem essa opção tá caso você queira enviar algum tipo de pagamento ou receber pagamento para alguma pessoa tá é você precisa fazer alguns processos né que seria cadastrar um cartão de crédito né dentro do dentro do próprio aplicativo eu vou estar mostrando aqui para vocês também tá é aqui no nosso caso esse aplicativo ele não precisa de atualização eu já tinha atualizado ele anteriormente tá caso o de vocês apareçam com opção atualizar tá eu recomendo que vocês atualizem tá para poder aparecer a opçãozinha lá de atualização é para aparecer a opção de pagamento beleza e olha só o que que eu vou fazer agora eu vou mandar para o aplicativo tá quando você mandar abrir o aplicativo ele vai carregar assim para vocês com todo o seu histórico de conversa né com seus amigos aqui em cima vai ter os três pontinhos clicou nos três pontinhos é você vai procurar pela opção pagamentos aqui no meu caso é essa opção aqui tá clicou na opção pagamento ele vai mostrar essa tela pra gente aqui você pode concluir configuração tem o seu histórico de pagamentos aqui também e tem esse serviço aqui no facebook pay tá é através do facebook pay que você vai realizar adicionar os pagamentos beleza então você precisa fazer um cadastramento aqui no facebook pay você pode adicionar as formas de pagamento tá aqui tem algumas partes aqui de segurança onde você pode mudar o pino facebook do facebook pay tá pode usar a impressão digital pode solicitar relatórios remover também caso você tenha já adicionado aqui no caso você pode adicionar você vai preencher o nome completo cpf vai mandar avançar tá lá mais pra frente ele vai pedir também para você adicionar qual que é o cartão por exemplo se você usa é nubank ou outros bancos aí como next internet esses cartões de crédito você pode estar adicionando cartão de crédito da caixa também tá você pode adicionar cartão de crédito ou débito ali dentro do aplicativo tá bom é um processo bem tranquilo tá pessoal aqui ele vai mostrar o seu histórico de pagamento os serviços aqui se você clicar em novo pagamento ele vai selecionar qualquer pessoa que você quer fazer o pagamento tá então por exemplo você selecionaria que a pessoa você colocaria qual o valor que você quer enviar para aquela pessoa tá por exemplo 200 aqui você pode botar um recado aqui é uma opção opcional você pode solicitar também pagamento para aquela pessoa pode pagar a ela tá clicando aqui ele vai pedir para você fazer o que adicionar a sua forma de pagamento igual eu tinha explicado né você precisa adicionar a forma de pagamento beleza é isso aí pessoal espero que esse vídeo tem ajudado vocês tá tem outros vídeos aqui no canal que eu explico como adicionar o cartão de crédito tá então basta você tá dando a pesquisadinha vou tá deixando aqui também na descrição do vídeo caso você queira assistir vai aparecer algum cardzinho aqui em cima também bom é isso aí tamo junto valeu e até o próximo vídeo